A entrevista com o treinador Samuel Dias, após a derrota do Botafogo para o São Bernardo por 5x4 nos pênaltis, no tempo normal 2x0. O Botafogo se finaliza com o vice-campeonato da Copa Paulista e a vaga na Copa do Brasil de 2022. Samuel, a primeira pergunta para você, são duas perguntas que a imprensa de Ribeirão Preto enviou. Samuel, o time mostrou um futebol muito apático, parece que não veio para uma decisão. Aqui se deve isso. E aproveitando, e por que não entrar com o centroavante de referência como nos outros jogos? A gente teve a mesma leitura da pergunta, nós iniciamos um jogo abaixo, onde o time da casa tinha que se impor um pouco mais, tinha que se atirar um pouco mais e conseguir achar um gol logo no início do jogo. Mas depois que a gente tomou o gol, a gente conseguiu dar uma equilibrada na partida, tivemos algumas boas escapadas, alguns lances bons ali com o Martinelli, o próprio Caetano, o Dudu, não conseguiu fazer o gol. Mas era uma equipe que estava perdendo 2x0 atrás do placar e ia se atirar no momento do jogo. Então, a gente não pode dar essas brechas, essas vaciladas aí, principalmente como é final de campeonato. E a situação de não entrar com um homem de referência foi para a gente poder ter um pouco mais de agressividade, um pouco mais de velocidade nessas transições ofensivas nossas, que é um time que deixava muito aberto para nós, para a gente poder explorar os lados. Não conseguimos fazer isso e a estratégia era essa, de ter mais velocidade para poder chegar no gol. E em alguns momentos isso aconteceu, outros não, mas faz parte do futebol, fizemos uma boa competição, conseguimos o objetivo do clube principal, que era colocar o clube na Copa do Brasil. Claro que queríamos o título, mas parabenizar também a equipe de São Bernardo pela ótima campanha, na competição. Acho que as duas melhores equipes aí fizeram um grande jogo. Outra pergunta, Samuel, a última. Samuel, o jogo de hoje foi um choque de realidade para mostrar realmente o que foi o Botafogo na temporada? Acho que tem que analisar isso. É a própria diretoria, né? Eu sou auxiliar técnico do clube. Eu assumi o clube para essa competição, então o que tem que analisar isso é a diretoria. Tem que rever essas situações. Eu sou opcionário do clube, vou dar sempre o meu melhor pelo Botafogo, como sempre dei nessa competição e em outras. E é isso. Tchau, tchau.